Melody Marcantes Aventura É a prisão do Pará Let me find out Explica-me por que razão não me mira essa cara Será que me queres que note que sigues enamorada Tus ojos te mostran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a hacer sin ser y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato Y algún día en este amor te grita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Llegas sentir amor, te ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana Y disfrazas lo que por mí sientes sin dispuesta a vencer Incluso dicen que me odias y que el amor se te fue Mira mis ojos, cuénteme que ya tú no me amas Entonces sí, no diré más canciones, no diré más palabras Disimulas al decir que no me amas, que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia de dos enamorados Las novelas y poesías de amor las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mover en aquí a madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas Ay, niña, no te hagas extraña, se al mundo llenarás Era el gran Tate que te dejó Yo soy yo soy soy yo, y tan triste estoy aquí Quando me fizer, só não vou estar afim Mas não vou conseguir viver Onde se esconde, volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não vou mais te deixar Onde se esconde, volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não vai me cair Não ninguém mais Me satisfaz com meu prazer Te informo, dessa vez vou ter que me ouvir Mas não vou conseguir viver assim sem ti Onde se esconde, volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não vou mais te deixar Onde se esconde, volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não vai me cair, não aguento mais Foi Deus quem fez você pra mim Eterno amor, eu não consigo te esquecer Eterno amor, preciso de você Vem aqui, caminhar, vem me fazer Eterno amor, preciso de você Onde se esconde, volta pra mim Onde se esconde, volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Onde se esconde, volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Não aguento mais Te amo demais, não vou te deixar Onde se esconde, volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não aguento mais Te amo demais, não vai me cair, ninguém mais Foi Deus quem fez você pra mim Eterno amor, eu não consigo te esquecer Eterno amor, preciso de você Venha curtir as marcantes Presão do Pará, papai Você pensou que ficando assim Com pena de mim, tudo bem Machista é tão superficial E não, acha que é normal Um areia Diz que não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar porquê Carota, chora mais Quando o sonho se desvai Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta porquê Carota, chora mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garota choram demais DJ Beto Brasil DJ Pico Boy Diz que o evangelho sem ter porquê Cena de TV Tá impressionando O que você não consegue ver É que eu só aprendi ver Bye, bye Chegou a vez de te ver chorar Só assim você vai te entender Agora é tarde pra te surgar Só vou te ensinar porquê Carota, chora mais Quando o sonho se desvai Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta porquê Carota, chora mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garota, chora mais Eu pensei Como é que você não vê É que tudo que eu quero é um amor sincero Alguém bem melhor que você Carota, chora mais Quando o sonho se desvai Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta porquê Carota, chora mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás É a pressão do Pará, papai Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Acho que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos todos ao vivo Agora arrependido diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Banda Os canivais Não tem como comparar Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sou sofrendo com a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Eu acho que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos todos ao vivo Agora arrependido diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração É a impressão do Pará É a impressão do Pará Sou, sou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Tão adianta mentir Enganar o coração Por mais que eu quisesse Você é a minha paixão DJ Zedilz e Tielz e Tielz Tocando pra nós No furacão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Ciclone toca pra mim O furacão do som DJs, Edilson e Elson São os melhores DJs Quero mais A emoção, a flor da pele Sou, sou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Enganar o coração Por mais que eu quisesse Você é minha paixão DJs, Edilson e Elson Tocando pra nós No furacão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Ciclone toca pra mim No furacão do som Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Meusão foi que restou O nosso amor Quando a noite chegar Sinto que estou com você amor Ciclone toca pra mim Ciclone toca pra mim Que você vai lembrar Que você vai lembrar Guerreira Banda brilhante Sim, DJ Jair Te vejo em todo lugar Sei que você vai pensar Quando a nossa canção tocar Eu sei que vou te encontrar Mais uma vez Quando a noite chegar Sinto que estou com você amor Consinto o poderão do Pará Guerreira O meu coração É o som do meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreira O poderão do Pará Guerreira O meu coração É o som do meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreira O poderão do Pará Vem cá minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outra alguém Eu só quero você Meu amor Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ando Lembro de você Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Não sei se é loucura Só sei que estou mal Agora não tenho ninguém Viver sem você É pior do que viver sem ar Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ando Lembro de você Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Te peço perdão Sei que um dia vai voltar pra mim Esse dia eu não posso esperar Esse dia eu não posso esperar Amor Vou te amar Assim Há muito tempo sonhei Com esse grande amor Num lugar tão bonito Pena que tudo acabou Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim No barão vermelho Quando escuto a sua voz Quando escuto a sua voz Tudo me faz lembrar Dos momentos que vivemos Eu tenho medo de reencontrar Queria que você entendesse Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim No barão vermelho Eu vou te encontrar Você está lá Vou me apaixonar Eu sou o barão vermelho Eu sou o barão vermelho E você é também Eu sou o automotivo Que conquistou o pará Banda quer mais Há muito tempo sonhei Com esse grande amor Com esse grande amor Com esse grande amor Num lugar tão bonito Pena que tudo acabou Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim No barão vermelho Eu vou te encontrar Você está lá Vou me apaixonar Eu sou o barão vermelho E você é também O som automotivo Que conquistou o pará O barão vermelho Eu vou te encontrar Você está lá Vou me apaixonar É a impressão do bará O barão vermelho E você é também Bora lá, Dudu! Bele Brasil Eu vou te encontrar Coração do barão vermelho Every time we say, oh papi, baby, it hurts When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way Presento para Buena Natura Billy Brasil Lovers in the night, roads turn around We don't know how to run, but damn we try All I really know, you only wanna go The body means that you will never die So when I'm all shocked, I can't find the words Every time we say, oh papi, baby, it hurts When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way So when I'm all shocked, I can't find the words Every time we say, oh papi, baby, it hurts When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way Tidilega na pressão das marcantes É pressão do parar Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Pedrinho é tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o Valson Tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo? Toca pra mim, Valson Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim, toca pra mim, Valson Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim, toca pra mim, Valson Quero mais A emoção, a flor da pele É pressão do parar, papai Como passaram os anos, ayer éramos niñas Quando papi luchavam por nós, não pude venir Tu cuidadas de mim, eu venho por ti Hermanita, te adoro, sei que não eras feliz Outro golpe na cabeça, é que está na semana E como sempre, uma excusa que tu ganas ao fim Que se aburre de ti, que é o que hago de ti Aunque quiera ayudarte, tu não aceitas assim Tu és minha sangria e minha meta em salvarte E eu sou por ti É maldita, ele não te quer, quer, quer Tiene como vinte mujeres, que tu noves E te maltrata, luego tu lo defiendes Realmente no te conviene, que noves Lloras Sabes que te pega, la rabia entera Lloras Como silencio, tu temor Lloras Lloras Vá Lloras 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 Quelitas Lloras Lloras Inavez Boisés Comparada Não adianta comparar A obrigar o tésame de comer Puedes alejarte Que no lo ve Neste sete lo que llevo y miedo Tu le pegas a ese perro Que no lo ve Miocas Me llega la calma Y el perro borracho Y te pega a su corazón Y los niños son olor Y le gritan daño Y no le peyes otra vez Miocas Ese tipo te humilla Te habla mentiras Miocas No tiene corazón Deberia me ver cambiar, ainda me apegar, de novo em seu lugar É a impressão do Pará Eu sonhei, eu me esperei, o seu amor O meu coração se acostumou a sonhar com você E de repente eu te encontrei, eu vi no teu olhar A paixão que eu sonhei pra mim Quando te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar o meu olhar Só vê o seu, eu encontrei Meu grande amor Pode chover, céu caído E nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim E só pensar em você O amor que guia os nossos corações Se eu for não te esconder Por trás de muros e prisões Te encontrarei Meu grande amor Só os todos podem pensar Que o amor se deixa enganar Nada poderá mudar os rumos da paixão Foi ele quem nos escolheu Não foi você nem eu Meu grande amor Grande amor Vem, vem, vem nessa vibe paraense Vem, vem nessa vibe paraense Vem, vem nessa vibe paraense Verdadeiramente paraense Por tanto tempo procurei Senti um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho? Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar? Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho? Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você Só você É você O grande amor E passe o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você É você É o grande amor Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você Só você Só você Só você Meu grande amor E passe o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você É você É você Meu grande amor E pra onde olho? Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar E pra onde olho? Te vejo em todo lugar Em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar É o canal Pressão do Pará Quando lembro dos momentos Que passamos juntos Baby Sei que foi lindo Como foi lindo Vem pra mim Que eu preciso Ter seus beijos Seus carinhos Vem pra me envolver Que eu quero te ver Quanto tempo esperei por você Como posso Como posso Como posso Viver Sem você Como posso Viver Ai existe em mim O seu amor Que nunca me deixou Vem pra mim Sofrendo aqui estou Pelo seu amor Vem pra mim Sem você Aqui Isso não pode existir Quando lembro dos momentos Que passamos juntos Vem Sei que foi lindo Como foi lindo Vem pra mim Vem pra mim Que eu preciso Ter seus beijos Seus carinhos Vem pra me envolver Que eu quero te ter Quanto tempo Esperei por você Como posso Como posso Como posso Viver Sem você Como posso Viver Ainda existe em mim O seu amor Que nunca me deixou Vem pra mim Vem pra mim Sofrendo aqui estou Pelo seu amor Vem pra mim 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 Melody Melody Marocantes 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 Eu vi o amor Perto de mim Eu me sinto tão triste assim Porque se foi Me abandonou A sua falta A solidão Não completou Lembro dos momentos Que aqui passei Nosso lado Que me apaixonei Era tão lindo Nosso amor Meu bem Não me diga Que acabou Diz aí Que eu vou te amar O que sou Que eu quero ficar Sem teu amor Não consigo viver Diz aí Que o que sou Eu amo você Anda Vipi Meu bem Não me diga que acabou Diz aí Diz aí Que eu vou te amar O que sou Que eu quero ficar Sem teu amor Sem teu amor Não consigo viver Diz aí Que o que sou Eu amo você Diz aí Que eu vou te amar O que sou Eu quero ficar Sem teu amor Não consigo viver Não consigo viver Diz aí De me amar De me amar De me amar De me amar O meu dia escureceu Pensei Pensei que o meu amor Era pra nós dois Você não quis nem tentar Só me fez sofrer Só me fez chorar E agora estou nessa solidão Eu queria te dizer Que eu não vivo Sem você Eu queria te mostrar Como é lindo Se amar O meu pobre coração Não consegue entender Não arruma solução Pra poder te convencer De me amar De me amar O meu dia escureceu Minha noite se perdeu Não consigo me arrumar Porque não vou te contar Eu não quero mais viver Minha vida era você E se já me disse Se não destruiu Meu coração É a prisão do Pará Espero um dia Espero um dia Poder te encontrar E reviver Aquele amor Que não pude te dar Onde estás? Estou a procurar Esse alguém Que dê carinho E viva pra amar Sem você Sem você O luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está O que não vem me ver Volta pro meu ninho O mundo é o caminho Sempre esperei Pelo teu carinho Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Você me deixou Em meias dúvidas Fiquei Espero que um dia Você possa me notar Estou à sua volta Só você não me nota Será que é amor? Aonde irei chegar Ah, isso! E o Juno? Sem você O luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Por que não vem me ver? Volta pro meu ninho O mundo é o caminho Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Você me deixou Em meias dúvidas Fiquei Espero que um dia Você possa me notar Estou à sua volta Só você não me nota Será que é amor? Aonde irei chegar Você me deixou Em meias dúvidas Fiquei Espero que um dia Você possa me notar Estou à sua volta Só você não me nota Será que é amor? Aonde irei chegar Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Quero te amar Desde a hora Doce beijo Doce beijo Quero te amar Júnior e Neto Na batida Passo o dia sonhando Acordado E de noite Eu não posso dormir Teu amor No meu peito guardado Eu só quero ficar do teu lado E na hora de dudar Eu só faço me lembrar Desse sonho é tão bonito Que vivi Esse amor É a coisa mais linda Que eu já senti Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Doce beijo Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Doce beijo Você me deu Doce beijo Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Se inscreva em nosso canal E ative o sininho de notificações Saindo de Belém Pra rever os meus parentes Passo pro Capitão Poço Boca Nova Vou em frente Adentrando uma cidade Sente grande emoção Pego o teu nome dela Todos dizem garrafão Eu vou pro garrafão Vou voltar pro garrafão Terra de cabra danado E mulher boa E bicho bom Eu vou pro garrafão Vou voltar pro garrafão Terra de cabra danado E mulher boa E bicho bom Parentes e amigos Eu fui logo abraçando Mariado Otacílio Tchungel Que corundanga Falei com seu gentil Tonho da gente Tonho das telhas Chico Oswaldo Pedro Ferro João Helena e Almeida Eu vou pro garrafão Vou voltar pro garrafão Terra de cabra danado E mulher boa E bicho bom Eu vou pro garrafão Vou voltar pro garrafão Terra de cabra danado E mulher boa E bicho bom Eu vou pro garrafão Vou voltar pro garrafão Terra de cabra danado E mulher boa E bicho bom Eu vou pro garrafão João Almeida Dona Neiga Aos amigos Antônio Felipe Prefeito Juraci Antônio Grupi Milto Xavier Valdo Gildo Chico Dentista Raimunda Barrifogo Saudosa Mãe Maria Fidosa Saudoso Raimundo Cruz Eita gente boa demais Tô voltando de trouxa e tuia gente Tô chegando Tô pra lá de Boca Nova 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 Tô pra lá de Boca Nova